Boa tarde minha gente, nós que estivemos durante todo o ano, nos nossos muitos encontros, nas nossas muitas oportunidades que tivemos, estar juntos, pensando sobre o significado da nossa vida cristã, tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que nos diz respeito, quando nós nos pensamos a partir da fé, é muito interessante a gente ter consciência disso, é muito bom ter consciência, eu sou aquilo que acredito, por isso eu preciso conhecer aquilo que eu acredito, para haver uma coerência entre aquilo que eu digo acreditar com aquilo que eu vivo, nós somos cristãos e um elemento muito forte na fé cristã, que é muito presente também nas outras religiões, é muito difícil viver na solidão, no egoísmo, pode observar, nessa época nós somos mais mais estimulados a viver um pouco mais amoroso, parece que a gente sente até mais saudade do outro, por quê? Porque o espírito do Natal é esse, é a gente se recordando das virtudes que nós precisamos ter, todos os dias nós deveríamos viver o Natal, a gente deseja, mas tudo num espaço de dois dias, a gente deveria estender esses cumprimentos ao longo do ano, veja quanta gente deveria mandar um para o outro, feliz Natal hoje para você, não é 25 de dezembro, mas hoje o mundo pede de nós, católicos, cristãos ou evangélicos, pede de nós o espírito natalino, hoje o mundo solicita de nós a vida natalino, o espírito natalino não pode se resumir ao 25 de dezembro, e você tem a graça para isso, você foi batizado, você foi imerso na vida de Cristo, ou se você não foi batizado ainda, mas você já aderiu Jesus, é tão importante aderir Jesus até mesmo antes do batismo, quem dera todos nós antes mesmo do nosso batismo, quem dera nós tivéssemos uma maturidade para nos fazer entender, eu quero ser cristão, porque faz sentido para mim ser cristão, não quero ser uma pessoa egoísta, não quero ser uma pessoa mentirosa, não quero ser uma pessoa que engana outras, que vai, que ludibria, quero ser uma pessoa que sabe viver o desapego, quero ser uma pessoa que sabe viver no dia a dia a humildade, de reconhecer o papel dos outros na minha vida, de identificar que os outros são importantes na minha história, que eu não posso ser quem eu sou sozinho, é, é o espírito do natal, no ano inteiro, que nós precisamos viver, ou então a gente não é cristão, você também tem o direito de dizer, olha, cansei disso, não faz sentido para mim, vai buscar outra religião, vai buscar outra forma de compreender o mundo, a vida, vai buscar outra espiritualidade, mas se você quer crescer como cristão, você precisa ter esse espírito do natal, que a gente percebe tanto agora, todos os dias, na sua vida, e é tão lindo, é tão lindo, uma vida cristã bem vivida, quantos frutos ela produz, quantos frutos, quanto testemunho ela oferece, eu estava falando, acho que na semana passada, de como o testemunho cristão do padre Júlio Lancelotti me comove, muitas pessoas quiseram desqualificar o que ele faz, e é tão natural isso, porque o cristão é perseguido mesmo, eu não me prestei atenção em quem queria desqualificá-lo, porque eu já conheço há anos, não conheço o padre Júlio Lancelotti de agora, e olha que eu nem convivo com ele, temos contato, até disse para ele que quero muito estar com ele, depois que passar toda essa confusão, mas eu conheço o padre Júlio Lancelotti do tempo que eu era seminarista, e ele trabalhava aqui em Taubaté, ele era o responsável, eu acho que no estado de São Paulo todo, pela pastoral castelária, esse homem sempre escolheu estar onde nós não gostamos de estar. Então, o cristianismo do padre Júlio, é tão espontâneo, é tão natural, um homem que pertence ao grupo de risco, poderia muito bem dizer, eu não vou ficar aqui, com os pobres dessa vez, me desculpem, vou deixar aqui as pessoas responsáveis, vou deixar alguém para cuidar de vocês, depois que tudo isso passar eu volto, não, continuou lá, todo paramentado para se proteger, porque ele também é responsável, ele não quer colocar a vida dele em perigo, mas ele ficou ali, na sua luta, porque ele é um homem natalino, ele é um homem que acredita no nascimento de Jesus, ele é um homem que acredita que o nascimento de Jesus impôs a ele algumas responsabilidades, depois que ele o assumiu como vida, como proposta de vida, depois que ele entendeu o que significava o batismo dele, depois que ele quis, além do batismo, a crisma, depois, além da crisma, ele quis a sagrada comunhão, a confissão, depois de todos os sacramentos que ele pôde viver, ele renunciou ao sacramento do matrimônio, ele quis o sacramento da ordem, ele foi se configurando a Jesus e ele foi dizendo a ele mesmo, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero que as pessoas, quando me escutarem, se riem diante de nós. Há pessoas que nos colocam naturalmente diante de Deus, porque a bondade está nelas. Quem são os especialistas em nos colocar diante de Deus? São os que estudaram? São os padres? São as freiras? São os pastores? Não. Eles até deveriam ser. Mas o fato de serem não é condição de que façam isso. quem nos coloca diante de Deus? Quem tem pacto com a bondade? Quem abre mão com a mão? Porque às vezes eu posso ser padre e ser demoníaco da ponta do meu cabelo à ponta da minha unha do pé. Eu posso ser diábolos, eu posso ser movido por interesses que não são bonitos. Eu posso ser movido por dinheiro, poder, fama. Cristo civilizando glorificado. A gente fica seduzido pelos prazeres que podem vir de tudo isso. E aí eu fico diabólico, eu engano as pessoas para arrancar o dinheiro delas. Eu engano as pessoas para obter meus favores. Às vezes, favores sexuais. Quantas histórias, meu amor de céu. De líderes religiosos que abusam de pessoas, que estão confiando suas almas a eles. Muito mais do que a gente imagina. Acontece toda hora. Então eu posso ser um líder religioso por fora e diabólico por dentro. Diabólico nas minhas intenções. Nem um pouco esclarecido sobre o meu papel na vida de quem passa por mim. Eu penso toda hora nisso. Eu penso que eu seria um líder religioso. Isso não pode encontrar um obstáculo entre essas pessoas que me assistem, que estão comigo e Deus. Eu quero agradecer ao grupo natalino. O grupo natalino. Esse grupo que não perde de vista a focação e o bem. As pessoas que nos colocam diante de Deus são aquelas pessoas em que o diabo não tem vez. As pessoas que não dão acesso ao demônio. Demônio enquanto realidade que está por aí nos seduzindo. O demônio do dinheiro, o demônio da sexualidade, o demônio da vaidade, o demônio do poder. Tem muitos demônios mundo afora. As pessoas que nos colocam diante de Deus são aquelas que permanecem imunes às seduções dos demônios. Natal não é uma festa tão simples. É um menino deitado num berço improvisado. É uma festa que nos mostra um nascimento improvisado, improvisado, improvisado. E com as companhias mais aleatórias, um burro, uma vaquinha. E aí você imagina o seu presente. Deus nosso foi o pobre, escolheu ser pobre e morreu bandido. Na condição de bandido. Morreu na condição de bandido. da manjedoura ao calvário a uma proposta de vida. Em nenhum momento Jesus sentou-os com os poderosos. Em nenhum momento Jesus fez pacto com aqueles que destruíam o seu povo. Em nenhum momento Jesus fez pacto com os religiosos que extorquiam a fé das pessoas. Em nenhum momento Jesus fez pacto com as pessoas que enganavam as outras por meio da religião. Da manjedoura ao calvário um itinerário absolutamente de um serpente. Jesus fazendo questão de encontrar os que não estavam no caminho. Fazendo questão de reintegrar os que nós não queremos ter por perto. amar os que nós não amamos com facilidade. Ficando amigo de quem a gente deixaria do outro lado da porta. É. Esse menino aparentemente indefeso é um profeta. Esse menino aparentemente indefeso vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. um e um e e um 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 e um depois que a história conheceu Jesus. E é claro que fizemos absurdos em nome dele. Mas toda vez que eu penso no bem que acontece em mundo afora em nome de Jesus que orgulho eu tenho de tudo isso. quando eu encontro o mundo afora quando eu estive na faixa de Gaza um dos territórios mais sofridos que eu pude ver na minha vida e lá eu encontrei as irmãs discípulos de Tereza de Calcutá se vocês vissem o que eu vi se vocês vissem aquele lugar Gaza é um cenário de guerra de muito muito sofrimento e naquele abrigo as irmãs cuidam dos filhos de muçulmanos e cristãos que são abandonados ali nas suas portas porque são defeituosos eu estava lotado não podia receber mais ninguém eram mais ou menos umas 70 crianças a maioria com microcefalia por causa das condições de higiene que vivem ali as descações são muito difíceis eu me lembro que eu tinha alguns dólares no bolso que eu tinha levado eu acho que se eu tivesse 100 mil dólares no bolso eu entregaria ali naquela hora tamanha comoção do meu coração e vê acho que eu tinha uns 200 dólares uma coisa assim não me lembro tanto o valor eu tinha saído para viajar dois dias e eu me lembro que no meu impulso de tirar e dar a irmã ela disse não, não, não reze por nós nós não recebemos dinheiro aí depois eu fui entender que é uma regra da congregação meu Deus do céu ali naquele momento se você quiser entrar em comunhão não adianta pagar a conta é isso que quer dizer isso entrar em comunhão é entender o que está acontecendo ali alguém está amando em nome de Jesus eu sei que você já escutou essa frase em nome de Jesus até de maneira jocosa numa piada ou numa coisa que você fala nossa em nome de Jesus nós já banalizamos muito isso mas há os que não banalizaram em nome de Jesus vivem e agem em nome de Jesus o nascimento de hoje impactou tanto a fé dessas pessoas que elas levam um menino dentro delas o menino que depois cresceu virou profeta disse coisas incômodas à sociedade do seu tempo desafiou o poder religioso o poder político foi extremamente indigesto aos líderes religiosos de sua época esse menino cresceu esse menino que nasceu dia 25 de dezembro no simbólico dessa data festa das colheitas dia do rei sol esse menino esse menino quando cresce dentro de nós nós nos transformamos em um cidadão não admirava isso quando esse menino que nasce 25 de dezembro cresce dentro de nós nós nos transformamos em pessoas inesquecíveis nunca nos esquecemos de alguém que nos colocou diante de Deus nunca no momento da nossa dor na nossa palavra no momento do nosso desespero aquela pessoa nos levantou com seu gesto no momento da nossa ignorância que nos fazia sofrer tanto aquela pessoa entrou dentro de nós nos ajudando a limpar a ignorância e pensar de um jeito novo metanoia transformação da mentalidade nunca esquecemos nunca mais poderemos esquecer uma pessoa que fez isso por nós que nos amou quando não merecíamos ser amados que nos levantou quando não sabíamos andar sozinhos que nos fez pensar de um jeito diferente quando a ignorância nos prendia tanto aquele solo de destruição é a forma mais simples de entender o Natal celebra-se verdadeiramente o Natal quem assume o desafio de ser Jesus de novo pela vida na oportunidade de ser quem somos de postar o que postamos de falar o que falamos de promover o que promovemos ser Jesus de novo na amizade no casamento na filiação no trabalho que você exerce ser Jesus de novo em toda e qualquer oportunidade que você tem de ser quem você é eu desejo do fundo do meu coração que este Natal seja para nós uma época de renascimento eu sei que nós estamos todos muito cansados esgotados emocionalmente muitas pessoas acumulando perdas sem poder muitas vezes ritualizá-las muitas pessoas inseguras em como será o nosso futuro eu desejo do fundo do meu coração que o Natal seja para nós um momento em que Deus nos visita que Deus nos visita e que Deus nos encontre que nessa visita que Ele nos faz Ele nos encontre que a gente esteja em casa para recebê-lo que a gente não esteja por aí perdido disperso não que neste Natal Deus nos encontre em casa aqui a casa do ser você a casa não é que Deus seja Deus já está aqui no Natal a gente tem um simbólico que nos ajuda opa esse Deus está em mim esse Deus nasceu em mim e todo dia 25 de dezembro eu me recordo deste simbólico eu também dou a luz ao menino Jesus você que é mulher que já tem a vocação na maternidade eu não nós homens precisamos entrar dentro do contexto da imaginação da criatividade da poética e pensar que há uma maternidade em nós todo cristão é materno é maternal porque nós temos a oportunidade de gerar Jesus para ele viver nessas carnes aqui para ele falar com essa boca para ele pensar com essa cabeça eu ofereço a Deus a estrutura da minha vida para que ele tenha a oportunidade de estar no mundo através de mim desejar feliz natal é você olhar nos olhos do outro e dizer isso quando você fala feliz natal você está dizendo ao outro isso você tem a oportunidade de ter Jesus de novo não perca essa oportunidade seja leve por onde você for esta divina vocação convença os outros do mesmo convença aquele que não está convicto disso ele tem também essa vocação está nele está nela desejar feliz natal é a gente recordar o outro de que Deus pode andar pelo mundo através de nós fazendo o bem transformando as estruturas que estão intimamente ligadas a nós lembra que eu dizia no início da nossa conversa que Deus vai fazer no mundo através da nossa personalidade através do nosso jeito de ser que você tem um jeito único de ser Jesus que você tem uma forma específica de ser Jesus no mundo sendo você que Deus tem uma forma única de estar presente no mundo através da sua vida através da sua idiosincrasia através da sua personalidade pois é linkado a isso do outro lado está Deus pode transformar aqueles mundos que lhe pertence através de você não queira transformar o mundo sem antes ter transformado os seus mundos não caia nessa tentação nessa ilusão nesses pensamentos até mentos que nos fazem querer transformar todas as estruturas do mundo mas no fundo no fundo fica uma indisposição de lidar com aquelas estruturas que nós podemos transformar particularize particularize o que Deus quer de você ofereça a Deus a oportunidade de transformar o seu mundo o seu local na sua estrutura em parte que cabe esses metros quadrados que lhe dizem respeito aceite o desafio lindo que existe neste feliz natal feliz renascimento feliz convicção de que Jesus está em você e que hoje você pode levá-lo mundo afora eu estou lhe recordando de tudo aquilo que é sagrado na sua vida Deus nos ajuda muito obrigado que esta semana seja de reflexão de mudanças de novas perspectivas quase nunca para nós a gente não vai nem poder viver mas vamos ver quase nunca mais para perto este mundo que nós queremos transformar está ficando ao nosso alcance quando a gente assim percebe quando a gente particulariza quando você sai da configuração extensa demais particulariza eu posso transformar esta diante de mim obrigado pela sua companhia desculpe o improviso eu não estava programando o que fazer mas de repente senti um desejo no meu coração e vocês vieram derrame sobre nós a benção e a proteção do céu Deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém o o Obrigado.